Música És o maior barco de tu vez, tu vais ficar sempre na primeira, não desipote-se aos teus rivais, tu vais entrar nas grandes finais, vais sempre em frente na tua direção, vais ter apoio e opinião, mudaste um pulo da segunda pra primeira, e vais ficar na vida inteira. Ó passos de fileira, será sempre a vida inteira, é fruto da união, será sempre campeão. Ó passos de fileira, será sempre a vida inteira, é fruto da união, é fruto da união, será sempre campeão. Ó passos de fileira, grande, encore mais Albert, já é fruto da união, é fruto da união, é fruto da união, dá fruto da união, é fruto da união, é fruto da união, é fruto da umbreira, Não desfote-se aos teus rivais Vais entrar nas grandes finais Vais sempre em frente na tua direção Vais ter apoio e opinião Desce o pulo da segunda pra primeira E vai ficar na vida inteira Oh, passos de ferreira Será sempre a vida inteira É futuro da união É futuro da união Será sempre campeão Oh, passos de ferreira Será sempre a vida inteira É futuro da união É futuro da união Será sempre campeão É futuro da união É futuro da união Obrigado.